Ele é divertido com uma minicônia Eu acho que vou pôr uma estrena, vou fazer o mapa mesmo agora Hi-Ho! Hi-Ho! É para o Boego! Não tem ninguém que tem atras de fogo como eu! Encontre e elimine os Dreadnoughts Lembre-se, você está em seu próprio esta vez Não tem ninguém que levar seu corpo para a parte de baixo se você falha Esse é o inteligente! Lá vamos nós! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você deveria usar uma garota de calça, estúpido! É eu! Precisa lutar para a vida de sua vida, um grande espalda está chegando Ah! I've got it in the mouth! Mira nos almas, nosso projeto é teleguiado. Acho que eu nunca vi não. Eu vou fazer algo épico com isso! Esse é o meu melhor! 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 Eu vou pegar essa! Eu peguei quase nenhum minério. Eu peguei! All tasks complete. Stage finished. This one makes me want to be a little better. Get on it before it leaves. You don't see these every day. Hatches shut, taking you to stage 2. You don't see these every day. Sabe qual jogo que também dava esse problema direto? De ficar minimizando, mas pelo menos voltava? Aquele torre Arthur lá. Faltava aquele problema e depois voltava. Alive, voltava o jogo. Mas nesse caso aqui, desliga meu monitor. OBS para. Aí depois quando eu volto, o jogo crashou. É loucura! É o boot of the lamp também tinha ainda, de verdade. Ah, não sei. É tudo na minha engine. Acho que não é bom. Tudo no work. You've achieved your objective in a record time. Big swarm detected. Lock up and get ready. Can't drop supplies for you yet. Prep the landing soon for impact. Liquid auto vamos at! Amém, o seu dano vai dar por 1% para cada 5 de ouro que tiver. O que é que se desce? Eu não posso dar o suficiente desse raro. Olá, é um bom cara. Estou crescendo mais forte. Um voo está indo ao seu caminho. Eu vi esse voador que é chato. Só o metralhador voltar e catarraca. O metralhador realmente é rápido. Tem um ima de trás. O que é que? Eu tenho um ima de trás. Eu tenho um ima de trás. Eu não posso dar o suficiente desse raro. Hell, sim! Me dê! Eu não vou para esse raro. Tudo bem! As tarefas completas. O drop pod está preparado e pronto. Descobre-se antes de sair. Stage 2 completado. Eu vou te levar ao stage 3. Bem feito. Agora isso é um raro. Se sente raro. Se sente certo. Mas o outro júri de boa não deu nenhum problema. Achei que tinha resolvido. Por ter restado o meu driver de vídeo. Zero. Mas não dá para ficar restando toda hora. Se for isso é o problema. Se for isso é o problema. Não! Não! Se... Vou pegar o ouro, porque cada ouro que a gente pega é um paciente de dano. Estou preparado para lutar para a vida. O grande espalda está chegando. Eu vou pegar esse aqui! Comprie part, ative. Coloca o LZ e prepara para a landing. Deixa eu ver como está a temperatura da placa de vídeo. Parece que a placa de vídeo desliga e liga. Esse PC está indo para o caralho, está na hora de trocar ele. Sei lá como, mas estou precisando. Pfff... Aí... Ah, está normal, pô. Normalzinha. As pernetas tem o tamanho da placa de grãos. Aperto! E passa o melhor do bando. horrible! Rapaz. Eu só posso conseguir, com uma torta de arroz. Um pouco é mais preciso para esse lugar! Apenas deixa de uns. Vem! 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 A S.W.O.A está indo em seu caminho! O que é isso? 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 Isso lit up like a Christmas tree. We got a swoon incoming. Objective completed. I rarely take one piece. Objective. Swarming detected. Get ready. We'll be with a soldier. Você acha que você pode me matar? Não pense de novo! A situação é bem estragalática. Eu acho que você pode me matar. 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 O que você pode me matar? É um pouco especial. A situação está fechada. A proposta está fechada. A proposta está fechada. A proposta está fechada. Você está fechada antes de sair. É um pouco especial. Ela se encontra em um inimigo. Que crime? Não tem inimigo de bombar? Isso é fechada. Os armas e os armas são fechas. Cadê esse tiro? Vou pegar essa cura Eu vou guardar esse ouro para picar com o bônus de dano, não vou gastar não Vou pegar essa cura Sim, por favor! E o arga batalha A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Esse loop aqui está maravilhoso. Só manter. Vamos lá. 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 Essa é a escolha! Eu acho que tem que ser assim mesmo. Que isso aqui? Ah, eu posso quebrar para chamar a estalactite e fazer um caminha Vamos ver as armas dele, lança-chamas, parece ser mais óbvio né Um granak explode com grande quantidade de dano, solta torretas e lança-chamas que atiram feixes de fogo Eu vou começar com a torreta Eu vou começar com a torreta O Alex é o primeiro É um espelho Esqueenbro Esse acéu que é muito louco E é um vergonha Deixa eu enxergar-me aqui Até agora o dano está difícil Esse é rápido O que é isso? É muito bom É muito bom É muito bom Eu estou me sentindo jogando sabe o que é esse aqui? Bomberman. Tem um bicho cavando junto comigo aqui. Eu vou salvar o outro aqui. Até agora as armas dele eu estou achando bem ok, nada de incrível. Eu vou pintar os meus pincelos para adicioná-los. Você tem seus objetivos. Falei isso, Miner. O que é isso? 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 Load up. O que é isso? Eu vou tentar recriar meu caminho agora para ver se eu pegue essa XP toda que está no chão O que eu estou jogando no torreito é assim, você anda pelo mapa depois você volta o mesmo caminho para pegar a XP. Se não você não ganha uma XP nenhuma Agora sim Isso funciona! Power of my kit courses for me A ganância! A ganância! A ganância! Está bom, está bom! Muito bem Pois é, eu não sei como eu vou matar boss com ele, a gente vai descobrir isso aí depois Esse é um problema para o sangue do futuro Mais uma torreta, sempre bom Você vai mudar tudo Você é considerada uma arma laser? Eu não sei se é uma arma laser lança chamas Não tem dúvida Não tem dúvida Pegar minério com ele é uma delícia, isso aí não dá para falar que não O que é isso? É que... Muito bom O que é isso? Valeu É... 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 E aí E aí O que a gente está fazendo Por baixo Entendi que é por baixo E aí O que é? O que é? O que é? É É O que é? Calma aí Eu treinei no primeiro O que é? O que é? A palmação Os O que é? A palmação O que é? A palmação O que é isso? 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 Tudo bem? O Ocloque diz que é hora de matar Eu estou raro de tentar me mostrar mais Isso vai acontecer! Eu quero um outro gol! Velocidade de Recarga, Velocidade de Recarga, 30% Não é jeito, um Legendário! Aqui vamos, você encontrou o Dreadnought Agora você precisa fazer isso sair da Habanação E destruir as cocoons Show-los o que um único Dwarf pode fazer Essa melhoria de você ganhar XP em delante qualquer pedra É essencial para essa classe aqui O Ocloque, o Ocloque, o Ocloque Agora, essa nova nova Rauta, a Aplausos Aplausos Oof 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 Tchau, tchau. Ouro é bom demais, né? Embora nessa última fase não tem muito por que ficar pegando ouro. Não sei o que já tem, por que apareceu de novo? Ouro é bom. 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 Fantástica, né? Com esse nome não tem como ser ruim, uma arma dessas. Acho que vou tentar fazer uma maestrinha, velho. Vamos ver como o Hazzard 1 caiu, senhor. Eu vou reconhecer. Encontre e elimine os Dreadnoughts. Lembre-se, você está em seu próprio esta vez. Não há ninguém para levar seu corpo para a parte de baixo se você falha. Eu estou muito feliz de anunciar que eu encontrei um Bismol. Sua gente não é perfeito. Não, não! Tide drop! Se ele parece bem, ele chove melhor. Todos sabem isso! Você está preparado e pronto, Minerva. Eu preciso de você limpar a zona de alcançamento. Eu estou procurando por mim. Vocês sabem que vai dar conta de grandes quantidades de inimigos mesmo, vamos ver. Tive uma melhoria muito fodástica para ela. Mais dano na velocidade de recarga. 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 Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Isso funciona! Esse é o melhor! Não quero mais! Fever! Fever! A parte do drop pode não ficar se torna. Relaxa! Escolhe! Fique-se na parte do drop pode! Está chegando! Descubre! Te levando para a fase 2! Atenção de crítico, cara, é isso, hein? Mas vai ser bem-vindo esse dano, com certeza. Saudades do Escavador. Eu só quero o Dr. Sim, sim! Preparado para lutar para sua vida. Eu acho que a guerra está chegando. Atenção! Atenção! Nós temos muito de trânsito para a propósito para acabar. Faça algo. Atenção, cara! Paraíso dos cubos merda aqui. Atenção! O escaneiro só se levantou como um árbitro de Natal. Nós temos uma espalha que vem. Atenção! Muito melhor! Atenção! Mais dano e mais empurrão! Empurrão é bom, empurrão é bom! Atenção! 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 Eu posso usar isso! Espalha! Apenas que toroked... Vai! Muito caro! Eu quero isso! Se ele parece bom, ele cria melhor! Todo mundo sabe disso! Um trabalho simples. Você conseguiu o seu objetivo em um tempo recordeiro. Isso faz minha vida melhor! Muito dano enquanto reduz a velocidade de recarga. Reduz o alcance da arma, precisão de menos 10, mais balas, menos alcance. Acho garotão né? Vamos ver o garotão também. Caralho! Ok, o dano é ridículo. 5.525 de dano. Um tiro. O que que é isso? Eu vou ir com isso! Eu vou ser o melhor sobreviver! Power up my kin! Cursos através de mim! Aqui nós vamos! Você encontrou o Dreadnought. Agora você só precisa fazer isso sair da nossa nação, destruindo os tracões. Conte-lhes o que um único Dwarf pode fazer. Essa roca vai ser a morte de nós! Vamosете a recair! Não era nada mas dinheiro. Não são confinados! É para eu! Eu vou colocar recarga voce agora que vai dar tudo certo! É só colocar recarga voce agora que vai dar tudo certo! É melhor assim! Eu vou pegar um do Q2 na segunda-feira! O que dá para ver aqui? Cadência de tiro, chance de critico 36%, dano de critico 238%, era para todos os estados ali. O que está para baixo? Desceu. O que está para baixo? O que está para baixo? O que está? 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 O que está de bom? O que está? O que está? 10 dias até aman. Estão desligados. Tem que ter! Ficou melhor, hein? Eu vou fazer algo épico com isso! Eu acho que ele não gostou! Morreu! Morreu agora! Que parada indica meu parceiro! Encontre-se! Eu não consigo fazer o suficiente dessa coisa rara! É um pouco extra especial! Esse é outro para os Bucos. Dreadnought eliminado. Nós estamos levando você para casa. Eu fiz aqui várias vezes para fazer todo o bônus. Fazer várias vezes seria bem chato. Normalmente não. Tem oito mil dinheiros para gastar. Eu fiz a melhor escolha! Isso está se tornando rústico. Perigo 2. O meu perigo 2 é que vocês estão lendo. Eu vou de Engenheiro agora. Joguei com todo mundo menos Engenheiro hoje. Ah, depois eu compro esses minériiros. É uma preguiça! 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 Eu vou de Engenheiro! 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 O que é isso? Esse livrinho que vem ali é maravilhoso Os dois são muito bons Eu quero mais corredores O que é isso? 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 ами Eu namoro Garei... O que é isso? O que é que eu faço? É para mim! A escala está ligada como um árbitro de Natal! Nós temos uma espalha em vir! Eu não preciso realmente pegar um negócio! Eu sou bem chame! A escala está ligada, não é? A escala está ligada! A escala está ligada! Se a gente está na build das torretas aqui, vamos torreta elétrica agora. Eu vou ir com isso. Isso funciona! Objeto completado, excelente trabalho. Isso vai ajudar você a trabalhar. O libertador continua a crescer. Você tem que ver o Miner. Objeto completado, Miner. Vem para a parte de baixo antes de voltar para o Miner. Tão saudades de encontrar um Ima nesses mapas. Estagem 2 completado, levando-vos para a Estagem 3. Bem feito. Eu espero que as Unions me ajudassem a pagar por isso. Dando perfurante, potência, chance de crítico. E é isso. A sua missão está clara, vá para ela. E é muito melhor. E é muito melhor! O que é isso? Onde está o suporte? A zona de impacto está fechada. Fique-se fixado. Fique-se, Becker! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Eu acho que ele corre né velho Ele é 1.15 mil e ele fica parado Essa é a build Mano, eu não sei porque ele está na rua Que isso já está quase um zut É, eu vi Aumentou o dano elétrico não Aumentou o dano elétrico não Mais um dano elétrico Isso vai mudar tudo Eu não consigo ver nada O que está acontecendo Elas estão me seguindo e me confundem Eu vou abrir Outro Ah, não peguei o Ficou Belo de novo, mas paciência. Bem feito, Miner. A fase 4 foi obviamente... A fase 4 foi a primeira vez que eu vou pegar a XP em volta dela é muito boa. 15 e 16... Vou jogar os dedos nesta! A próxima! Eu não vi o dela de novo. Tá bom, tá bom. Mais dois tem a ver só. Tá bom. Tá bom. É tudo que você tem. É só um abraço. Por favor de choque. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Comece seu dano em 2% e diminui sua velocidade de movimento por 0.5% para cada nítica que tiver. Não, vou ficar extremamente lento. Não compensa isso aqui não. Primeris. Aí. Maestria. Atira feixes elétricos em todas as construções próximas. Mais 3 torretas. Quero ver esse aqui. Vamos tentar pegar maestria com a torreta agora. Caralho 11. Um! 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 Vamos lá. Vamos lá. Torretas, mineiro e paredes próximas, adicionando uma carga extra. Torretas, mineiro e paredes próximas. Torretas, mineiro e paredes próximas. Vamos lá. 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 Obrigado.